E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago do canal PES Games e desta vez vamos de PES 2015, mas do tão aguardado MyClub. Vamos hoje jogar a primeira partida e ver como é que é o MyClub, ainda não joguei e vou mostrar pra vocês aí como é que funciona. Eu também não sei, né? Vamos aprender juntos aí. Mas primeiro, você que fica aí no Facebook, faça parte da nossa comunidade lá, PES e Arte ainda não consegui mudar o nome, nós vamos mudar o nome lá pra PES e Games, mas não mudei ainda, mas procure ali no busca ali no seu navegador ali, PES e Arte, tá? E faça parte da nossa comunidade e fique informado sobre tudo que acontece no mundo do futebol, virtual e digital, galera. Você que fica aí no Facebook, twittando todo dia aí, nos siga no Twitter lá, arroba PES e Games e fique atualizado sobre todos os nossos vídeos no canal, beleza? Então vamos lá de MyClub, é o novo modo de jogo aí do PES 2015. Bora lá, MyClub. Bem-vindo ao MyClub. O MyClub dá a você a plataforma para montar o time dos seus sonhos enquanto enfrenta rivais do mundo todo, né? A gente já sabe aí, pra quem joga FIFA aí é meio que parecido. Beleza? Bom, aqui eu não sei com que time eu vou, eu não sei se eu posso mudar o nome do time aqui também, tá? É, mas eu vou de... Deixa eu ver aqui... Eu vou de Barça, né? Olha lá, as configurações da Barça serão aplicadas ao escolher esse time. Design do uniforme, design do emblema. Entendi. Tá, é só isso, será que eu posso mudar o nome? Nome, FC Barcelona? Lógico que não. PES é arte e futebol clube. Oh, PES é claim, desculpa, galera. PES, vamos lá. PES. E... Games. Games. FC. Isso. Então... PG, FC. G. Futebol. Clube. PG, futebol clube. Beleza? Então, vamos lá. Escolha um técnico para seu time. Cada técnico tem uma formação favorita. 4, 4, 2. 4, 2, 3, 1. 4, 2, 1, 3. 4, 2, 3, 1. Será que eu vou de 4, 2, 3, 1? Acho que é essa daqui que eu jogo. 4, 2, 3, 1. Ou 4, 2, 1, 3. 4, 2, 3, 1. Bora lá. Ordenata. Informações do técnico. 4, 2, 3, 2, 3, 1. Então eu vou de... Escolha os jogadores que formarão o seu time. A parte principal do seu time será formada pelos jogadores da nacionalidade que você escolheu. Então vamos lá. Vamos escolher a nacionalidade dos times aqui. Então... É... Eu não sei se eu escolho espanhol. Times espanhol. Francês. Ah, brasileiro e tal. Ah, entendeu. Eu vou de Espanha. Eu gosto de jogar mais um toque de bola, né? Eu não sei se isso aí vai influenciar. Mas vamos lá. A escalação do seu time foi escolhida. Vamos lá. Seu time foi registrado e agora você está pronto para começar. No MyClub, a chave para o sucesso é ganhar GP jogando partidas e participando de competições. Se você economizar GP o suficiente, vai poder contratar os melhores jogadores e técnicos do mundo do futebol. Qual é o seu time ideal? Um time cheio de atos que vai levar você ao topo ou jogadores que você gosta mesmo na vida real? Você decide como criar seu time ideal. Agora está pronto para começar. Bora lá. É nóis. Antes de entrar e se viciar no MyClub, veja como ele funciona. Para contratar um jogador, você precisa consultar um empresário. Há muitas oportunidades de obter empresários no jogo. Inclusive disputando partidas e competições. Verifique sua caixa de entrada. Você deve notar que recebeu um empresário. Galarza. Presidente de administração. Data de publicação dia 11 de 11 de 2014. Às 20 horas e 57. Vamos ver. Especialista em jogadores em nacional. Região Europa. Este é um presente para começar sua estreia no MyClub. Você contratou um novo empresário. Ou seja, eu ganhei um empresário que vai me ajudar nas contratações, galera. Agora vamos tentar contratar um jogador. Primeiro selecione o contrato e escolha um empresário que cuidará das negociações. Contratar jogador, empresário. Contrate jogador através de empresários. No MyClub você pode contratar jogadores pelos seus empresários. E isso garante o sucesso de qualquer acordo em potencial que você estiver tentando fazer lá. As negociações não falharão depois de iniciadas. Escolha um empresário da lista e tente contratar um jogador. Mas só tem ele, cara. Pedir para iniciar negociações. Então vamos lá. Ah lá, eu já ganhei GP. Você assinou o contrato com... Por um empresário. Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Como é que funciona. Legal esse sistema aqui. Opa! Bolinha de ouro. Quem veio? Quem veio, cara? Quem é esse maluco, pô? Benedique! Ele é um CA, cara. 22 anos de idade, altura 1,76. Chuta com o pé direito. Estilo de jogo não tem. Benedique. Vamos ver se você vai servir para... Parabéns, um novo jogador entrou no seu time. Novos empresários podem ser obtidos ao jogar partidas. Se estiver tentando contratar um grande jogador, tente colocar vários empresários na negociação. Ou seja, você vai barulhar o cara. Bora lá. Jogadores recém-contratados não poderão jogar imediatamente. Primeiro, eles precisam ser cadastrados no seu time. Agora vamos montar seu time em gerenciamento de time. Agora monte seu time para se preparar para o dia do jogo. Você tem a liberdade de criar vários times usando todos os jogadores cadastrados no seu clube. Agora é a hora de aprender como gerenciar o gerenciador de time funciona. Tá. Cada técnico tem duas táticas, uma para ataque e outra para defesa. Alterne entre as duas táticas usando LB e RB. Galera, estou no Xbox, tá? Para fazer isso durante as partidas, selecione alterar táticas pré-definidas. Para alterar as táticas no plano de jogo, é necessário trocar de técnico. Técnicos têm suas próprias instruções de equipe, dependendo das preferências táticas para ataque e defesa. O mesmo serve para jogadores. Se elas se encaixarem, o ícone de ligação piscará. E quanto mais ligações ocorrerem, melhor será a obediência técnica entre eles. Entendeu, galera? Olha lá, tá vendo? Tem uma correntinha, parece que tem uma corrente ali do lado. Posicionar um jogador com boa obediência tática e ao técnico deixa o mapa de calor vermelho. Jogadores costumam se entrosar melhor e mais de instruções a equipes parecidas, caso atuem pelo mesmo clube ou seleção. Mesmo que esse não seja o caso, as coisas irão melhorar à medida que eles jogam juntos. Ah, então tem isso. O espírito de equipe indica o entrosamento geral do time. O espírito de equipe tem um valor máximo de R$ 99. Quanto maior for a área vermelha de mapa de calor, maior será o espírito da equipe. Top, hein? Veja algumas informações básicas sobre seus jogadores. A chave para a construção de um time de sucesso é aumentar o espírito de equipe e fazer boas contratações que aprimorem a qualidade do teu time. Acerte isso e você se tornará o adversário a ser batido. Cada jogador você tem um custo de acordo com as suas estatísticas. O valor total é a soma desses custos. O espírito de equipe pode diminuir drasticamente caso o valor total ultrapasse a habilidade de comando do técnico. Um time com grandes jogadores exige um grande técnico. É, isso é top, cara. O número de partidas em que o técnico e os jogadores podem atuar é definida pelos contratos deles. Jogadores com contratos vencidos podem ficar no clube, mas não podem jogar. Agora escolha um jogador ou técnico e pressione X no menu do jogador ou técnico para renovar o contrato. Veja opções selecionáveis no menu técnico, jogador abaixo para abrir o menu track, pressione quadrado. Veja as opções. Beleza, entendeu? Se você já sabe tudo de necessidade do time, se não tiver certeza, selecione não. Bora lá. Assinou o contrato por um empresário, então eu ganhei 50 moedas MyClub. Agora é a hora de jogar de verdade. No MyClub há tanto adversários humanos quanto o CO, o COM, o computador, desculpa. CO, o CO, o F, nada a ver, gás carbono. Siga as instruções da tela para começar a partida. Então, galera, esse aí foi o MyClub. E essa foi a introdução, tá, galera? Então, o próximo episódio vai ser a nossa primeira partida online aí do MyClub. Beleza, galera? Então, não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo aí para chegar aos 10 ou aos 100 likes aí, galera. Ajude o canal aí, porque aqui, PES e Games. Falou!